Eu te neguei, não te amei, eu vacilei, nunca te dei valor, te esnopei, te desprezei, e hoje sou eu que quero seu amor, amor eu sou negatário, do tido implacável da lei, hoje eu estou solitário, ciente do vacilo que eu dei, pode me invadir, te quero pela vida inteira, vem abusar de mim, traz de novo aquela suadeira, hoje se eu te tocar, tu vai se vender a paixão, a gente vai se amar, abriu o coração, você jurou que era amor, eu inocente logo acreditei, você brincou e judiou, e até hoje não me recuperei, agora eu sou exposta, do tido implacável da fé, sei que o amor é uma aposta, tenta mal me quer, bem quer, pode me invadir, te quero pela vida inteira, vem abusar de mim, traz de novo aquela suadeira, hoje se eu te tocar, tu vai se vender a paixão, a gente vai se vender a paixão, a gente vai se amar, abriu o coração, pode me invadir, te quero pela vida inteira, vem abusar de mim, traz de novo aquela suadeira, hoje se eu te tocar, tu vai se render a paixão, a gente vai se amar, abriu o coração, dorongom.